Antes de eu me inscrever na mentoria com o professor Wallace Lima, eu era uma pessoa que tinha muita escassez. E principalmente sobre o dinheiro, posicionamento profissional e também a posição de como falar com o cliente. Eu me joguei com tanta força, com tanta credibilidade, com tanta vontade de mudança. A mentoria pra mim foi um boom. Ela abriu o campo pra mim. Ela abriu de uma forma tão imensa que tá assim, ó, bombando. Quais foram os benefícios que eu percebi e adquiri? Posicionamento profissional. É a minha comunicação cada dia melhorando. Posicionamento nas redes sociais também, que eu estou cada vez melhorando. Eu que sou embaixadora da reprogramação quântica celular e trabalho com outras ferramentas, É muito importante o terapeuta ter essa postura de saber cobrar, de falar do seu trabalho com segurança, com amor. E o professor Wallace Lima, ele dá essa direção pra gente. Ele vai te acompanhando e vai moldando, te dando as coordenadas. Os exercícios, os gatilhos que você vai adquirindo, é muito grande. E eu, na mentoria, eu dei um salto quântico. Começou com um livro que eu não tinha nem cem reais pra comprar. Manifestei. E segundo foi o curso da reprogramação quântica. Manifestei. E aí, aquilo foi me curando e me curando. Eu falei, tá, e agora? Agora eu quero saber como profissional. Tanto é que eu já estou fazendo transição de carreira e assumindo realmente a terapeuta de sucesso que eu sou hoje. Porque a mentoria, ela me trouxe tudo isso aí. E isso nem terminei. Tô na metade da mentoria. Mas os ganhos são muito grandes. Só gratidão. Gratidão ao professor Wallace Lima. Gratidão pela essa mentoria. Gratidão por eu me permitir. Porque quando a gente se permite, se lança e joga, a coisa acontece.